Tchum, tchum, tchá, tchum tchá, tchum tchá, tchum tchá tchum tchá. Tchum, tchá, tchum tchá, tchum tchú. Tchum tchá, tchum tchá, tchum tchá, tchum tchá. Você é um mini cientista, então se inscreve no canal. Não tem contra-indicação, é de graça e não faz mal. Faz bem pra sua mente, faz bem pro coração. Te deixe inteligente na base da dimensão. Eu sou, tchac, tchum 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 tchum. Eu sou um minicientista Você é um miniciente? Então se inscreve no canal Não tem contra-indicação É de graça e não faz mal Faz bem pra sua mente Faz bem pro coração Te deixa inteligente Na base da diversão Eu sou um minicientista Eu sou um minicientista Eu sei, eu, me ciente! Então se inscreve no canal, não tem confezão, é de graça e não faz mal. Faz bem pra sua mente, faz bem pro coração! Te deixe inteligente na base da diversão O Ou 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 Tchau, 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 t